Brincadeira Nem sempre é a verdade que o amor me diz Me deixa feliz E vanceira, ladeira, barranco Pra descer, Deus ajude Pra pegar o que seja no tranco Pé e galho de arruda É, nem sempre o motivo do amor sorrir Me deixa dormir Vento forte não vai me levar Eu envergo e não quebro Meu destino eu desenho no tempo Minha vida eu celebro Ah, que vontade Meu desejo é de açúcar e sal Ah, liberdade Minhas voltas em volta do mundo Não leve a mal Eu faço questão de não ser igual Nem muito normal Ribanceira na beira da estrada Deus ajuda quem passa A canção é uma prece encantada Quem não sabe não faça É, nem sempre a maneira do amor chegar Me deixa sonhar Correnteza não vai me levar O meu barco é de briga Hoje eu descobri que a vida Sempre foi minha amiga Ah, que vontade Meu desejo é de açúcar e sal Ah, liberdade Minhas voltas em volta do mundo Não leve a mal Não leve a mal Eu faço questão de não ser igual Nem muito normal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Amém. Obrigado.